E aí, amor, por que tomar? Atende o celular Tem nó do tubarão Pois não vamos voltar Por você eu tô lá na pernodada Tô aqui na escondida, na frente, na guitarra Por você eu tô lá na pernodada Volta a beber que meu mundo tá sem falar Se eu fudu, se eu fudu Só vou voltar porque teu love é absurdo Se eu fudu, se eu fudu Só vou voltar porque teu love é absurdo O tubarão vai te pegar, o tubarão vai te pegar Arruma tua cama, tudo que nóis vai bagunçar O fogão vai te pegar, o fogão vai te pegar Se eu fudu, se eu fudu Só vou voltar porque teu love é absurdo Se eu fudu, se eu fudu Só vou voltar porque teu love é absurdo Se eu fudu, se eu fudu Se eu fudu, se eu fudu, se eu fudu Com você eu tô lá na pernodada Tô aqui na escondida, na frente, na guitarra Com você eu tô lá na pernodada Volta a beber que meu mundo tá sem falar Se eu fudu, se eu fudu Só vou voltar porque teu love é absurdo Se eu fudu, se eu fudu Só vou voltar porque teu love é absurdo O tubarão vai te pegar, o tubarão vai te pegar Arruma tua cama, tudo que nóis vai bagunçar O tubarão vai te pegar, o tubarão vai te pegar Arruma tua cama, tudo que nóis vai bagunçar Se eu fudu, se eu fudu Só vou voltar porque teu love é absurdo Se eu fudu, se eu fudu Só vou voltar porque teu love é absurdo DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né